Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Rapaziada Rapaziada Não pode sentar aí não Vixe Vadim, chegou o dono da praça aí Isso aí deve ser o tal do Roosevelt, né? Não, 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 eu sou o segurança Que assegura a praça aqui Eu também já fui segurança Você? De quê? De creche infantil? Ô, o quê? Ô, segurança, tu é doido Vadim era segurança doido Meu irmão, cá pra dentro Como foi lá de raiva Máquina mortívia Eu era a segurança do meu patrão Ele me contratou E disse que eu tive um sonho Que o avião do meu patrão ia cair Ele foi, cancelou o voo E o avião não caiu mesmo É, então tu cara Tu é uma segurança tão massa Que tu preveu, doido Tu foi além, entendeu? Ah, mãe Então tu deve ter ganhado um aumento Não é que tu salvou a vida do cara Ele viu a morte Aumento nada Ele botou pra fora Me demitiu Quem é que quer a segurança Que dorme em serviço? Eu sou que é doido Ah, é verdade É doido Bom, ajuda meu serviço aqui Vamos andando pra lá Senta pra lá, assiste o filme lá Obrigado É presunto ou mortadela É mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo E é presunto ou mortadela É mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo E quando morre em São Paulo Dizem que vira presunto Se fosse aço no Nordeste O mortadela era o defunto O cuscuz era o cachão Encerrou o assunto O mortadela é mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo E é presunto ou mortadela É mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo Não importa a condição No velório tem chazinho Tem biscoito, água e sal Às vezes até espetinho Tem choro e tem gritaria E aí o queivadinho? Pra encher o meu buchinho É presunto ou mortadela É mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo É presunto ou mortadela É mortadela ou presunto Os ônibus tão apelando pra velório Pá de fundo Pediu paparaparou Vamos botando dinheiro Ô, velho, bota o dinheiro Puxa até metade Daqui a pouco vem Ganza os ônibus Tá mais parado Do que a água de dengue Água parada Acho que aposentadoria Nunca vem trocada Sempre vem na alta de 50 25 centavos A senhora tá quebrada, meu irmão Racha! Olá, velho Beleza? Beleza Vem mesmo aí, pai? O que é isso aí? O papagaio? O passarinho? O dinossauro? O que é isso aí, velho? Tanda cargando aí dentro aí Ah, isso aqui é meu bebê É meu gambá de estimação Vem cá, velho Como é que é isso aí? Você anda com o gambá por aí, velho? Sai saindo com o gambá Isso é coisa de dode, né? Ah, não Andar eu só ando por aqui mesmo Mas pra casa eu for de ônibus Onde, bô? E tu leva o gambá dentro do onde, bô? Levo dentro do onde, bô? Eu meto ele aqui no meio das pernas Cubro com as roupas E aí não pega nada, não E vem cá, velho O mau cheiro, a caatinga Ai, já se acostumou Oi, gente! Estamos aqui hoje com os Rony Repentistas vencedores do concurso de talentos da nossa rádio Ganhamos, ganhamos, ganhamos E aí, primeiramente, a vóinha também Agradecer a Deus, agradecer a Xolinha Que é a porca da vóinha Que trouxe a gente, né? Quer dizer, a vó trouxe a gente E ela trouxe a porca também, entendeu? Vóinha, nós estamos chegando Pra dar um cheiro na senhora E comemorar com a Xolinha Meu Deus, é muita emoção Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Sim, sim Com licença, minha amiga Tô chegando, por repente Quero saber qual é o prêmio que você veio dar pra gente Ô, mas perdoe, meu irmão Porque ele não tem modo Então passa aí esse cheque Pra tu poder nós gastar logo Gente, o que eu parou? Perdoou! Olha a filha! Um cheque, por favor! O cheque, por favor! Uma foto, por favor! Um retrato, olha aí, velho Um checão desse, Clay Só o tamanho Imagina o tamanho do tolpa Pra botar isso aqui no bolso do infeliz Deve ser grande E o banco, né? Pra depositar, sei lá, a carteira Vamos simbora pra nós tirar esse dinheiro Vamos! Vamos logo tirar esse dinheiro O que é isso? Que cara é essa? Ô, velho Eu tava com três dias Eu não tô legal Eu tô todo entupido Rapaz, eu tava com isso também Igualzinho, rapaz Mas eu comprei um remédio hoje cedo Que é tira e queda Meia cara, nego Tu tomou o quê? Rapaz, mas tem um cabassol tudo mesmo Rapaz, não é que tá aqui no bolso? Aí Pode tomar? Ô, velho Tu broca mesmo Tu joga duro, né, Braga? Sem você O que seria de mim, nego? Isso Eu vou tomar logo é tudo Rapaz, isso aí é o seguinte Se tu morra Vai sentir a revolução aí na barriga Ê, Ê, Braga O que é isso aqui? Que evolução é isso aqui? Rapaz, isso é o melhor laxante do mundo Ô, Braga Não é laxante não Eu tô entupido Mas é do nariz Boa De certa forma vai lhe ajudar, bachã Agora você vai pensar duas vezes antes de espirrar Eita porra, Braga Três rádio diário por vinte, Três rádio diário por vinte Três rádio diário por vinte Olha aí, minha senhora, venha comprar Olha aqui, é a promoção do dia Coisa Fina Ô, meu senhor, meu sogro comprou esse rádio aqui Ontem ele não tá prestando mais não, ó Que pena, meu filho Olha, aquele abraço, viu? Mande lembrança pra seu sogro É Três rádio diário por vinte Meu jovem, você não tá entendendo Ele precisa disso aqui Se o velho não escuta música de noite Aí eu e a filha dele, ó Mas esse negócio de pílula pra impotência É na farmácia, meu brother Que impotência? Que impotência? Eu sou uma potência, doido Não é isso que eu tô falando não Eu tô falando sabe o quê? É que não tem condição Deixa o rapaz comprar um rádio ontem E hoje já não prestar Como é isso? O nome já diz, eu tô aqui gritando o dia inteiro É rádio diário Só funciona um dia Repita, três rádio diário por vinte 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 Olha, dá pra um bom vendedor Dá pra um bom vendedor Eu dou um mundo no sofá Deixa eu conserto isso aqui É jeitoso, bote aqui Já chegou, já chegou Já chegou O cheiro da redondeza É o carro da limpeza Ô meu amigo Tem amaciante aí? Tem? Tem sim Tem daquele da televisão Que os meninos se sujam A mãe não bate? Tem Eu queria um daquele Tem condição Claro Tá na mão, campeão Obrigado, meu amigo Tamo junto Tem também esse limpador multiuso Limpa tudo Rapaz, é mesmo? Limpa tudo? Limpa tudo Tudo mesmo? Vou levar então Porque eu tô precisando lá em carro O negócio até é feio com o negócio de limpeza Deu quanto aí essa brincadeira, irmão? Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais? É a dívida que o seu irmão deixou Ah, meu irmão tá devendo aqui? Sim, senhor Meu Deus do céu Entendi por que então Ai ai Deixa eu te dizer Tu tem óleo de peroba aí? Tenho Pô, me dê aí também Já bote na conta Porque Preciso passar na cara do vadinho Porque é uma pessoa pra dever Amaciante A putaria, né? Não tem condição Cara de pau Pô, miséria Toda vida essa miséria Só sobe o pesado pra nós Cadê esses meninos que não chegam? Ai, ainda bem que vocês chegaram Vamo, vamo, vamo Meninos que eu não posso chegar Atrasada do meu avô Eu vou pra China Ai, meu Deus Será que a voinha colocou tudo aqui, hein? Pelo visto ela foi entrar aqui dentro, minha filha Pô, bala pesada pra essa uma velha E que casacos são esses que vocês estão vestidos, hein? A voinha que deu pra nós Ela disse que você não ia usar mais Ah, então se avelharia tudo bem Pelo menos eu começo o dia fazendo uma boa ação Vamo logo Será? Ai, eu não posso perder esse povo Ô, cadê? Cadê? Ela prometeu dinheiro pra gente Cadê o dinheiro que você prometeu pra gente fazer uma boa ação pra você? Né? Cadê? Ué, tá aí O serviço trocado pelo meu casaco e o do Mário Alberto Vamo, moço Tamo pobre, liso Mas pelo menos tamo na moda, né, Clayson? É, vamo lá Quais teu nome, Fashion Week? Ei, Chico? Ô, Braguinha Você vai sair? O Afonso é o seu Eu pedi um táxi Porque o que tá roubando aqui dentro Imagina lá fora, velho Homem, depois que eu fui assaltado Meu chico ia andar fiado, Chico Zelador Chico Porteiro Que agora eu sou porteiro Aqui, mas Você já foi assaltado? Foi uma vez, mas faz tempo Você acredita que os cabas tomaram minha roupa toda Eu fiquei pelado pra casa? Que desgrama que é essa, Braguinha? Pior que quando eu cheguei em casa tava minha mulher pelada Junto com o vizinho, os dois pelados nu E o que que você fez? Rapaz aí eu peguei e levei os dois pra delegacia Fazer um B.O. Eles foram assaltados também, mas coitado Tá Tchau, Chico Tá, vai com Deus, até mais Olá, velho Tá pintando o que? Natureza Morta Aqui em São Paulo, né? Só pintando Natureza Morta mesmo Vem cá Que obra é essa aí, negão? Coisas da minha cabeça Que eu sou o tanto quanto o Monet Hummm Eu não sou não Mas eu não sou contra também quem As pessoas aqui são não, viu velho Fica à vontade aí Você não vai me atrapalhar não, né? Não, eu tô aqui pra lhe ajudar, negão Eu adoro obra de arte, eu Você gosta de arte? É, eu gosto Então me dê aí um nude É o que, velho? Um nude Que negócio de nude? Que ser vergonha é essa? Você é doido, ué? A minha Natureza Morta não é pra qualquer um, não, velho Ah, então você é cubista É o que, porra? Cubismo Veste sua cara, viu, velho Como é que você vem com a ser vergonha? Com a imoralidade, seu imoral Pá, me apope você, viu, velho Fica pintando aí, pinta suas coisas aí Você não apreciou cubismo? Você é muito aceboso Com imoralidade Isso é coisa O cara vendo minhas partes Pedindo pra ver meu cubismo Olha o algodão doce que não engorda Eu falei do algodão doce que não engorda Olha o algodão doce que não engorda O algodão doce que não engorda Como que é esse algodão doce? Ah, meu filho, é fofinho, doce E do jeito que mamãe gosta Vai querer, hein? Quero o azul Vai, pegue Algodão doce que não engorda Esse é gostoso, é diferente Mas ele tem gosto de algodão doce normal Tem açúcar? Mas é claro que tem açúcar Se tivesse sal, ia ser algodão salgado Você acabou com a minha dieta É o que, velho? Isso é propaganda enganosa É propaganda enganosa o quê? Porque você falou que era um algodão doce que não engorda Mas o algodão doce não engorda Quem engorda é quem come Desaforado Vai comer Você precisa de comer Você caminha Viu? O que quiseram? Ah, o algodão doce que não engorda Bora, mãe Ai, o que foi a ideia? Ô, velho, a ideia é uma das dez Você precisa de fora comigo De dez na rua Sei lá o que a gente vai fazer na vida, bro Ô, colega Tem um dinheirinho aí? Não fala só a língua Eu sou gringo Eu sou gringo Nós somos gringo Gringos de fora Não sou daqui de Ceará Nós somos do mundo 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 É o mundo É o mundo Fino só Oh, sim Eu não falo espanhol O melhor idioma para mim É espanhol Eu falo muito bem Mas o que é isso? Ele não entende, né? É que a gente fala todos os idiomas. A gente só não fala português, rapaz. Povadinho, vamos que vai dar ruim aqui pra gente. Vamos embora? Vamos lá. Tem sacola, hein? Tem mala, malinha e maleta? Tem bolsa, bolsinha? Tem sacola, bolsa. Vai querer a mala? Eu não quero mala, coisa nenhuma. Fica aí atrapalhando. Dá licença. Dá licença. Dá licença. É mala original. É falsa não, viu? Fizera. Fizera. Fala, meu Deus. O trabalho é humilhante que tu trouxe pra nós fazer. Nós estamos sendo humilhados pelos transeuntes, cara. Ô, velho. Eu tava querendo ajudar a José, né, velho? Vender a mala. Mas vou dizer, vender bolsa é uma viagem, velho. É futuro isso aí, cara. Fala em viagem. Vamos viajar pra casa que é melhor. Muito melhor. Não, velho. Não dá certo, não. Táxi. 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 Ô, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom. Quanto é que o senhor cobra pra levar nós lá nos jardins? Ah, é 20 reais. É? E as malas? As malas é de graça. Então, o senhor leva a mala aí e nós vamos caminhando pra não pegar peso, né? Ei. Não demore não pra pesar desse. É o quê, porra? O que foi? O que é que foi? Nunca viu, não, é? Nunca viu um cara Black Power, não, é? É o quê? É o quê, miséria? É o quê? É o quê? Olha os pés da água em meus pés aí. Nunca me viu, não, cabelo de Black Power, não, é? Não viu, não? É miséria. Vai, miséria. Choco o quê? Choco o quê, porra? Me deixou de diante do seu lado. Bata uma coisa da sua vida. Cabeça de pomba. Vazinho? É o quê, miséria? Onde você vai com esse cabelo? Eu vou pra onde eu quiser. O que é que você tem a ver com a minha vida, hein, miserável? Cabelo... Vá tomar conta da sua cozinha. Você que é o eletricista daqui do bairro? Eu tô sendo. Por quê? O que é que é o problema? Aconteceu alguma coisa? Foi. A minha mulher todo dia pega o vizinho e leva lá em casa pra consertar a luz. E a danada da luz continua com defeito. Meu filho, isso é problema de curto, pai. E onde você acha que tá esse curto? Na tua testa. Sai pra lá, ô. Não tem muita chifre, porra. Vai tomar conta do seu chifre. Olha quem tá ali, ó. Dona Assunção. Leixo, vamos na manha e vamos pedir a doação a ela. Mas fica na manha, Leixo. Naquele jeito que a gente sabe fazer. Qual é, Dona Assunção? Bom dia. Bom dia, nega. Trabalhando aí, de boa. É, Dona Assunção. Parece que a gente não pensa no próximo, mas a gente pensa sim, né, Ladinho? No próximo, é. Afinal de contas, o mais próximo é a senhora, que é vizinho da gente colada. A gente pensa no próximo. Ah, tá. Sei. E vocês pensaram em mim por quê? É, porque é o seguinte. A gente tá pensando numa doação. A gente botou um novo negócio e só a senhora, que tem um coraçãozão bonzão, grandãozão, pra doar. Pode ser qualquer coisa. Sei. Um bagaço de uma laranja chupada. Justo. Pode ser uma casca de uma melancia. Vocês deviam arrumar um emprego em vez de ficar pedindo as coisas aqui, tá? Ah, Dona Assunção. A gente foi pedir foi doação, não foi o conselho, não, viu? Ah, é. Ah, é. Olha com medo. Primeiro, os problemas dos pedestres. Que? Olha aí, rapaz. Nós estávamos procurando você mesmo, seu cabeceiro de cabeça pra baixo. Estão precisando de ajuda? São mais duas pessoas que estão com problema de andar na calçada? Dois problemas. Olha os sapatos com as bocas tudo abertas, mas sendo um jacaré morrendo de fome. Que foi do medo. Neste caso, não há nenhum problema de pedestre aí, não é, meu caro? É, não. É mão destra. Não está na mão do rapaz, o sapato? Você está no pé do pedestre, rapaz. Meu Deus. Mas o que eu posso fazer? Que todo político faz, tu promete as coisas e diz que vai dar, você dê logo antes de prometer. Me dê seus sapatos, que aí você está fazendo uma boa salva. Tem que dar ou não tem que dar o sapato? Tem que dar o sapato ou não tem, gente? Dá o sapato pra gente. Dá o sapato pra gente. Ok. Eu vou dar o meu sapato. Isso. Porque eu prometo e cumpro. Ah, você sim. É isso aí. Meu sapato. Tira uma foto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais uma vez estou ajudando o povo. Acabei de ajudar um transeunte. Olha aí. É o que, velho? É o que, miséria? Você é um inseto, viu? Você é um imoral. Inseto imoral. Me respeite. Me compre um bode. Pelo amor de Deus, velho. Tu viu o que esse cara fez? Ele deu as copas depois de dizer transeantes. Transeantes? Transeantes. Ele disse, transei ontem. Era ontem. Não tem perigo mais, não. Bote o sapato, velho. Tu só faz ele em mar, também. Ô, velho. Eu tô com uma fome de brocá, negão. Eu comi um boi, uma vaca. Olha aí, velho. Olha aí, ó. Olha eu, não, não. Promoção, Clayson. Qual é a cabeça de rolon? Que promoção é essa aí, nego? O churrasco é cinco, com banheiro é dez e o papel hoje é livre. Não, não. Que amo de promoção é essa daí, meu amigo? Eu quero é só o espetinho. Eu não tô com uma fome. Vai querer, Clayson? Eu tô mais duro do que esta carne que ele tá cozinhando. Não, mas pelo preço, né, Clayson? Ai, o preço tá gostoso. Vamos pegar assim, bicho? É pelo preço tá bom, né, Clayson? Tá muito bom, velho. Ah, Clayson, é por isso que tá barato. Eita, Clayson. Olha, Clayson, eu prefiro ficar com os bolsos vazios do que com as calças cheias de bosta. Eu vou primeiro. Me dê aí, minha filha. Eu vou primeiro. Adiante o lado aqui. Eita, Clayson. Vem, Clayson, vai. Eu vou contigo. Oh, meu Deus. Calma, Xolinha. Tenha calma, vai dar certo. Vó ia pedir pra eu passear com você, mas eu vou voltar logo pra casa. Não precisa você tá chorando direto, viu? Tio Vadinho leva você já já. Olá, moça, tudo bem? Tudo bem. Que bacana. Não ligue não, viu, moça? É porque ela é meio estressada mesmo. Xolinha é um bebê. Ela é meio estressadinha, diferente do seu aí, que é bem quietinho, né? Ah, ele é uma tranquilidade só. Diferente do pai, aquele animal. É um animal? Ah, então o pai dela também é um animal. Ah, e além de animal, é um porco. Coincidência. Não é um porco também. Olha o perigo, a bola passou raspando. Meu Jesus. Só aqui, moça, rapidinho. Ai, meu amor, você quer água? A mamãe vai procurar água pra você, meu anjinho. Ô, menino, miséria. Cuidado, viu, menino? Ó a bola dessa pegando o nosso bebê. Cadê? Cadê a sua água? Olha, moça, cuidado com a bola não pegar. Eu vou indo que eu tenho que adiantar ao meu lado, viu? Fique aí, boa sorte pro seu bebê. Cuidado com a bola não pegar em vocês aí, viu? Olha o cupido que junta casais. Quem vai querer? Eu sou o cupido. Que junta você e você, gatinho e gatinhos. O cupido que junta casais. Pera aí, miserável. Pera aí, miséria. Vai matar o cupido? É barbeiro. Dá licença. Esse cupido une casal mesmo? Une casal. Inclusive, unimos duas pessoas que nunca se viram pessoalmente. Unimos agora. Acabou de unir. Tira-se em amor à primeira vista. À primeira vista, olha, eu vou dizer. E tô apaixonado. Um rapaz de cara. Deu logo um beijo nela. Mentira, beijou assim no duro? Não, minha filha, que... Foi na boca, menina. Tô falando um negócio sério. Só pra você me ajudar. O beijo foi na boca? Eu tô falando sério? Como é que você não entende? Foi na boca, miséria. Vem cá. Dê um beijo no cupido também, olha. Onde aqui? Faz teu nome.